E aí galera, hoje eu estou aqui com o biólogo Gabriel, opa pessoal, estamos aqui dando uma volta na mata tentando encontrar algumas serpentes, alguns lagartos, alguns anfíbios e uns aracnídeos para poder gravar para vocês. Essa aqui é uma aparente fêmea de Phneutra nigvrente, conhecida popularmente como aranha armadeira ou aranha macaco, aranha do bananal, ela possui vários nomes. Essa, por incrível que pareça, contrariando o que se sabe da espécie, ela está bem calminha até, mas é a aranha mais venenosa do Brasil. Mas é aquilo, vocês não machucando o animal e não encostando nele, ele não vai oferecer risco para vocês. Vocês podem ver que o primeiro instinto dela quando a gente toca é ficar parada para se defender, mas depois de um tempo ela vai recuar e vai embora. Eu só não aconselho pegar na mão, pois é um animal bastante defensivo. Opa pessoal, a gente está aqui no Bananal, no Cupasuzal, na busca de serpentes. As regiões assim costumam ter bastante jararaca, bastante cobra-cipó, que elas ficam escondidas entre as árvores e entre as folhas secas. Com bastante sorte a gente consegue encontrar uma jararaca para filmar para vocês, ou pelo menos algumas aranhas, escorpiões, algo do tipo. São animais que costumam habitar esses locais. Opa pessoal do canal, como vocês podem ver aqui, perto da região da casa nós encontramos uma coral verdadeira, Micrurus impriste. Vocês podem ver que o padrão vai estar diferente do que vocês procuraram no Google, porque essa aqui é a segunda variação de padrão dela. É um padrão mais difícil de achar, mas não se enganem pela aparência inofensiva desse bicho. Essa é a serpente mais perigosa do Brasil, sendo a responsável que tem o maior nível de letalidade, só que é aquela que causa menos acidentes. Pelo motivo dela ser um animal caldo. Agora vamos fazer depois a retirada para que ela seja colocada num local mais afastado da casa e não causa acidentes a ninguém. Como podem ver, coral verdadeira, Micrurus impriste. Mano, você é com todo cuidado para não machucar o animal, né? Também tem cuidado para não machucá-lo e acredita que ela não causa acidentes para a gente. Olha que animal lindo, olha a barriga desse animal. Lembrando galera, se vocês não fizerem mal para ela, ela não vai fazer mal a você. Essa aqui é uma filomedusa, uma possível vailante ou uma filomedusa bicolor. De qualquer forma, é uma rã inofensiva que não se deve matar, pois elas controlam várias pragas que tem na sua região. Como por exemplo, elas comem escorpiões, baratas, centopeias. Todos esses animais que oferecem algum perigo ou medo nos seres humanos, essa rãzinha come. Então não joguem veneno nela, não joguem sal, não matem. São animais extremamente inofensivos que ajudam a manter a segurança da sua casa ou da sua plantação. e não joguem sal, não joguem sal, não joguem sal. Vamos lá.